Eu tenho 10 anos e eu vou contar a história da minha vida até agora. Quando eu nasci, eu nasci com vários leporinos e eu fiz uma cirurgia no primeiro dia que eu nasci e aí eu fiz várias outras cirurgias e até agora eu já fiz oito e uma delas foi pra mim arrumar porque meu céu da boca nasceu aberto e aí fecharam ele. E a outra foi a do nariz e quando eu comia, a comida passava pelo nariz. Ela não enrolia aqui, descia a barriga, ela vinha pelo nariz e aí arrumaram isso. E eu fiz várias outras cirurgias e agora eu vou fazer uma que vai ajudar muito na minha fala e daqui seis meses eu vou fazer outra e aí eu vou completar 10 cirurgias. E eu mudei de fono faz quatro meses e nesses quatro meses essa fono me ajudou muito porque agora eu já vou poder fazer essa cirurgia que vai me ajudar na minha fala. E meus irmãos sempre pedem na oração e meus pais pra que eu possa melhorar e possa sair com o álcool da fono pra eu ajustar a minha fala e ficar boa. E eu tô muito feliz porque eu vou fazer essa cirurgia que vai ajudar muito na minha fala. E eu também peço nas minhas orações particulares que pra eu poder melhorar a minha fala. e eu saí logo da fono e me livrar dessas coisas e ter uma fala. E eu sou da Igreja Jesus Fundo, no Santo Fundo dos últimos dias e eu tenho muita fé que Jesus vai me ajudar a eu melhorar a minha fala. E eu aprendi a ter fé desde pequenininha. Tchau! Esse é o Dr. Jorge, o que fez minhas cirurgias e amanhã eu vou fazer outra. Isso, vai fazer uma cirurgia pra melhorar a tua voz. É, e eu vou fazer uma ponte na minha garganta, pra não sair mais rontinho na minha garganta. Isso, muito bem. E depois Jesus vai fazer outras coisas pra você. O que você é mais excelente, paciente. Tá bom? Tá bom? Tchau! 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 Então se mereça, rir na natureza, nunca pede a voar, é um mundo ideal, é um privilégio ver daqui. Vem sempre a nos dizer, o que fazer, até parece um pouco...